Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou Sabinara novamente, trazendo mais um vídeo para o canal pessoal E um vídeo muito especial, um vídeo que eu queria trazer E eu fico muito feliz e honrado Pessoal, batemos 3 mil inscritos Estamos agora, nesse momento, com 3 mil e 5 inscritos Ninguém tira o like aí, tá? Batemos 3 mil inscritos E em comemoração a esses 3 mil inscritos Você já viu na thumbnail Nós temos presentes para você que tem me ajudado a crescer no canal Então, a minha parceira, a AppGallery Vai dar um presente para você Em comemoração aos 3 mil inscritos Você vai ganhar 4 dadinhos roxos, né? Dadinhos da luz das estrelas E 300 warmarlos, pessoal Para isso, basta você baixar o aplicativo AppGallery E baixar também a versão do jogo do Dragonair Então, a versão do jogo do Dragonair Da AppGallery Você vai fazendo isso Eu vou mostrar passo a passo para você como faz Você vai receber isso gratuitamente Não precisa gastar nada, pessoal Só baixar o AppGallery E baixar a versão do Dragonair E você vai entrar dentro do jogo E você vai usar o promo code lá Agora, se você quiser ainda dar uma caixada Colocar uma graninha, tá? Você pode ter ainda 25% de cashback Isso significa o seguinte Se você gastar R$100 Você vai ganhar R$25 Da AppGallery para gastar no jogo Legal, bacana, né? Então, eu vou explicar para você o processo nesse vídeo Pode ser que ele fique um pouquinho longo Mas vai valer a pena Então, primeiro, obrigado de coração A todos vocês que me permitiram Bater os 3 mil inscritos E eu queria trazer esse presente para vocês Eu já estava organizando com eles Parceiro forte, parceiro europeu É uma empresa asiática Mas eu tenho a parceria com o time Europa da AppGallery Então, eu vou explicar o processo aqui para vocês Belezinha? Então, vamos lá, pessoal Vocês estão vendo aqui Vou fechar aqui o navegador Deixa eu só fechar essa captura de janela Para a gente entrar aqui E aqui, pessoal Eu estou num emulador Para mostrar o processo para vocês De como você vai fazer no seu celular Ou no emulador É importante que você faça, tá? Porque como trata-se de um aplicativo para Android Você vai ter que fazer Ou no seu computador Através de um emulador E aí você pode procurar um vídeo Como que ensina Como que instala o emulador E como que faz Ou você vai ter que fazer No seu celular Android, tá? Então, eu vou passar a fazer o passo a passo Primeira coisa que você vai ter que fazer É Você vai entrar no navegador, tá? E você vai acessar o link Que está na descrição desse vídeo Com esse link Você vai acessar E você vai cair nessa página aqui, tá? Que é uma página da AppGallery Com o Nento Sabido Invitation Code Nento Sabido Presente nosso, tá? Da AppGallery e meu Pra vocês Que possibilitaram a gente chegar nesse local, tá? Então É Um presente nosso Esse Invitation Code Você vai fazer o seguinte Pra você ganhar o código, tá? Esse código Que vai te dar 400 Não, 400 não 300 Warmarrow São 300 moedinhas Aquelas moedinhas de sangue de dragão Aquelas escritazinhas vermelhas E você vai ganhar 4 Dadinhos roxos Tá? 4 dadinhos roxos Então Pra você ganhar O que você tem que fazer? Você tem que fazer O seu registro Na Huawei Aí você vai me perguntar Neno Como que eu faço O registro na Huawei? Tá? Primeiro Você vai ter que fazer O download do aplicativo Tá vendo aqui, ó? Download AppGallery Então Você vai fazer O download Beleza? Faz o download E aí Depois Tem a inscrição Você vai fazer O download Do AppGallery Você vai clicar aqui Em Open Tá? Vai fazer o download Dele Vai instalar ele Vai fazer o download Desse HMS Core Que é A mecânica De te identificar Dentro do processo Da AppGallery Tá? Então Você vai ter que fazer Também Baixar O primeiro aplicativo O Huawei AppGallery E você vai ter que Baixar também O HMS Core E aí Você vai fazer O cadastro Fez o cadastro Você vai fazer Esse cadastro Aqui Você vai selecionar O país Importante Pessoal Eu tenho parceria Com o AppGallery Europeia Então o país Que você tem Deve selecionar Tem que ser Algum país Da Europa Eu recomendo Portugal Por que, Neno? Ah, mas eu moro No Brasil, Neno Então, cara Mas eu tenho parceria Com os caras Da Europa Então Para você gastar Você tem que gastar Com o time Da Europa Beleza? Tem Huawei No Brasil Tem Mas a parceria Que eu fiz Foi com o pessoal Da Europa Então vamos Prestigiar os caras E é os caras Que estão dando Presente Para você Então Só fazer o cadastro E marcar lá Na hora De selecionar O país Eu vou mostrar Um vídeo Também De como faz O processinho Rapidinho Tá Eu vou mostrar Um vídeo Aqui para vocês E você vai entender Como funciona Mas é só marcar Em vez de Brasil Você vai selecionar Portugal E aí Está tudo certinho Belezinha? Então faz a criação Do Huawei E aí você vai poder Abrir Você tem que vincular A sua conta Fazer o seu login Do jogo Tá com a sua conta Ou do Gmail Ou do Facebook Que você cadastrou Importante Você pode fazer Esse cadastro Agora Tá? Você faz Esse cadastro Agora E se você Já tiver Seu acesso De login E senha Para que você Possa acessar Tá bom? Então eu vou fazer O seguinte Vou fazer o passo a passo Aqui Primeiro Vou fazer o download Do aplicativo Aqui Tá? Ele vai Me direcionar Deixa eu ver aqui Continuar Vamos continuar Aqui Tá? Permitir Tá? Ele está falando Que pode ser prejudicial Mas eu vou transferir Assim mesmo Tá? Estou baixando O aplicativo Tá? Eu vou abrir Agora Na hora que eu estou Abrindo aqui Eu estou fazendo A instalação Do AppGallery Tá? Então eu venho aqui Instalar Ó E aí Eu estou instalando O AppGallery E aí Pessoal O aplicativo Está instalado Deixa eu fechar Aqui Ó Vou abrir O AppGallery Tá? E quando eu abro O AppGallery Ele automaticamente Já vai pedir Para abrir A instalação A instalação Do HMS Core Tá? Provavelmente Vai pedir Aqui ó Howie AppGallery Concordar Você concorda E aí Você permite Aqui Ok Tá? Vamos lá Pessoal Aí eu estou Fazer ó Sempre tem Compons De desconto Para vários Jogos Tá? Pessoal Aí ó Vamos deixar Esse ok Aqui Aí você vai Clicar Aqui Nesse Eu Tá? Na hora Que você clicar Nesse Eu Tá vendo Aqui ó Iniciar Sessão Da Conta Howie Você pode Baixar Direto Aqui No Aplicativo Tá? Você pode Voltar Aqui No Destaque Procurar HMS É Você pode Procurar HMS Core Tá? E procurar Você vai Achar O aplicativo Da Howie Aqui ó Que é Esse Ou Simplesmente Você vem Aqui Na onde Tá Eu E você Clica Aqui ó Iniciar A Sessão Da Conta Howie Ele Já vai Automaticamente Pedir Para Instalar O HMS Core O que Que Você Faz Você Instala HMS Core Também Ele Vai Fazer Instalação Porque É Ele Que Vincula Sua Conta Howie Tá? Essa Conta Howie Você Vai Utilizar Para Sempre E Aí Você Vai Vincular Um E-mail Tá? Esse E-mail Você Tem Que Lembrar É Importante Que Você Coloca A Região Portugal Tá? Como Eu Falei Para Vocês Tá? E Aí É Seguinte Tá Feito O Processo Aqui Aí Agora Pessoal Que Eu Vou Clicar Deixa Ver Aqui Receber Vantagem Exclusive Tá Pensando Aqui Pera Só Um Pouquinho Deixa Terminar De Pensar Às Vezes Ele Pensa Às Vezes Pronto Aí Você Vai Colocar Sua Conta Huawei Tá Pessoal Essa Conta Huawei Você Vai Colocar Ela Você Pode Colocar O Telefone Você Pode Colocar O E-mail E Aí Você Vai Cadastrar Uma Senha Se Você Não Tem Ainda Tá? Como Eu Já Tenho É Eu Já Vou Colocar Minha Conta Huawei Se Como Eu Já Tenho Eu Não Vou Fazer Porque Eu Já Tenho Aí Você Vai Selecionar O País Ó Marca Portugal E Aí Você Vai Seguinte 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 E Faz Todo O Processo Eu Já Tenho Eu Vou Dar Um Pause No Vídeo Aqui Vou Entrar Com A Minha Conta Da Huawei Tá? E Aí Depois Eu Volto Dando Continuidade Então Segura Aí Um Pouquinho Voltei Aqui Pessoal Vocês Viram Aqui Já Fiz O Meu Cadastro E Aqui Tá Região País Selecionado Portugal Importante Você Marcar Portugal Tá Pessoal Embora Você Mora No Brasil Não Estamos Fazendo Nada De Errado Aqui Tá Pessoal Só Para Que O Recurso Alocado Seja Para Essa Galera Que Tá Fazendo Lá Tá Então Tem O Time Da América Latina E Time Da Europa Então A Gente Tá Jogando Agora Com Time Europeu Belezinha Você Tá Na Champions Patrão É Isso Aí Time Europeu Tá Então Você Marca Portugal Para Que Você Compre Esse Dinheiro Vai Para O Time De Portugal É Simples É Eles Que Estão Me Ajudando No Canal E Consequentemente Vão Te Dar Esse Brinde Aí Belezinha Então Tá Aqui E Ó Pessoal Não Precisa Comprar Nada Se Quiser Comprar Vai Comprar Com Cashback Eu Vou Explicar Também Beleza Aí Você Dá Um Ok Aqui Pronto Aí Ele Vai Fazer O Processo Se Aparecer Alguma Informação Minha Eu Vou Colocar Nublado Aqui Pessoal Mas Não Beleza Estou Aqui Agora Na Embora Eu Tenha Colocado O Meu E-mail Ele Puxou O Meu Telefone Aqui Como Vínculo Tá E Eu Coloquei Um E-mail Cadastrado Então Fica Aí O Meu Telefone A Galera Já Sabe Mesmo Né Que Tá No Whatsapp Mas Você Não Logra Com Meu Telefone Tem Que Logra Com Meu E-mail Beleza É Que Pronto Peraí Só Um Pouquinho É Pronto Aí O Seguinte É O Que Você Vai Fazer Você Vai Baixar A Versão Do Dragonair Que Vai Tá Aqui Na Loja Pessoal Disponível Normalmente Ela Aparece Aqui Em Cima Normalmente Ela Fica Aqui Em Cima Se Não Aparecer Aqui O Que Você Faz Você Vem Aqui Procurar Escreve Dragonair Beleza E Aí Você Vai Pelo Aplicativo Da Huawei Aí O Que É Importante Você Desinstalar A versão Que Você Tem Primeiro Tá No Seu Celular Que Você Baixou Pela Loja Do Android Para Você Instalar A Versão Do Dragonair Da Loja Da Huawei Beleza Então Pessoal Você Vai Ter Que Desinstalar O Jogo Que Você Tem No Seu Celular E Instalar A Versão Que Você Baixa Na Loja Onde Eu Ensino Vou Colocar Aqui No Card Na Descrição Tá Onde Eu Ensino Como Você Faz Para Vincular O Seu E-mail É Importante Vincular O Seu E-mail De Acesso Para Você Não Perder A Sua Conta Belezinha Aí Você Vai Baixar O Jogo Tá E Aí Dentro Do Jogo Depois De Baixado Você Vai Conseguir Pegar O Código Que Nós Vamos Você Já Fez O Process De Instalar Aqui O Howie Tá Instalando Aqui Vamos Instalar Ele Vai Começar A Instalar Aqui Pessoal Dragonair Então Deixa eu Voltar Para A janela Aqui Então Você Já Baixou O Howie Você Já Baixou HMS Você Já Criou O Seu ID Colocou Que É Portugal Fez O Download Tá E Aí Você Vai Poder Aproveitar A Promoção Como Que Funciona Você Vai Vim Aqui Vai Vai Clicar Em Claim Tá Para Você Reclamar Para Você Solicitar É Porque O Meu Não Tá Funcionando Aqui Pessoal Pera Aí Tá Não Tá Funcionando Aqui Tá Mas No Seu No Seu Celular Vai Funcionar Tá Ideal É Que Você Faça Via Celular Porque Ele Não Tá Funcionando O Botão De Login Não Tá Funcionando Botão Claim Mas Se Você Clicar Aqui No Inclaim Tá Ele Vai É Um Hyperlink Que Ele Vai Abrir É A Recompensa Para Você E Aí Vai Aparecer Assim Para Você Tá Pessoal Dentro Do Aplicativo Do Up Gathering Que Eu Tô Aqui Você Vai Vim Aqui É Em Eu Você Vai Vim Recompensas E Vai Tá Recompensa Aqui Para Você Pessoal Deixa Só Vem Minha Ofertas Cupons Outros Aqui Tá Vendo Esse Código Aqui Vai Chegar Para Você Vai Chegar Aqui Dentro De Recompensas Ofertas Esse Código Que Você Já Tá Vendo Se Você Tentar Usar Esse Código Aí Não Vai Funcionar Porque Eu Já Usei Eu Inclusive Ganhei Da E Com Esse Promocode Você Vai Ter Acesso Vai Receber Dentro Do Jogo Tá Aquela Recompensa Aí Para Não Demorar Muito Até Para Instalar Aqui O Que Eu Vou Fazer Eu Vou Voltar A tela Do Jogo Aqui Não Vou Pausar O Vídeo Tá Pessoal Eu Vou Voltar A Tela Do Jogo Eu Vou Colocar A Janela Aqui Só Um Pouquinho Botar A Janela Pronto Vou Botar Essa Janelinha Aqui Tá Aí A janelinha Do Canal Do Youtube E Aí Eu Vou Abrir Agora Pessoal A A Captura De Janela Eu Vou Pegar O Jogo Dragonair Peraí Deixa eu Abrir Aqui O Jogo Dragonair Para Eu Mostrar Para Vocês Se Eu Já Peguei A Recompensa Lá Tá Então Aquele Código Eu Usei E Já Peguei Recompensa Eu Só Não Fiz Uso Dela Ainda Tá Mas Eu Vou Abrir Aqui Rapidinho Tá Para Que Vocês Possam Ver Que De Fato Funciona Esse Código Aqui Eu Usei Esse Código Que Você Tá Vendo Na Tela Ah É Tá Mostrando A Tela Do 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 Aplicativo Ainda Peraí Capturar Janela É Essa Aqui Mas Por que Que Não Tá Aparecendo Aqui Estou Um Pouquinho Confuso Pessoal Mas Vamos Resolver Essa Janela Aqui É O Tá Vamos Fechar Aqui E Vamos Fechar Isso Aqui Também Tá Navegador Ah É Que Eu Minimizei O Navegador Eu Sou Cavalo Pronto Minimizei O Navegador Aparece Aqui Tá É Que Tinha Minimizado E Aí Pessoal Deixa Eu Trocar Aqui Agora A Captura Da Janela Que Vamos Pegar O Dragonair Agora Aqui Tá E E É Isso Deixa Eu Ver Aqui Pessoal Se Vai Ficar Legal O Jogo Vamos Tirar A Captura Da Janela Então Ah Tá Pera 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 Do Jogo Player Não Dragon Pronto Aqui Vai Funcionar Isso Beleza Agora A Captura Da Janela Vamos Tirar Isso Pronto Aí Eu Vou Entrar No Jogo Aqui Tá Pessoal Deixa Eu Só Ver Isso Aqui Certinho Ok Vou Entrar No Jogo Para Mostrar Para Você Que Eu Peguei O Promo Code Tá Até Para Você Falar Assim Pô Neno Você Não Pegou Aí Eu Estou Sem Música Deixa eu Botar Música Para Rolar Ah Neno Você Não Pegou O Promocode Peguei Tá Tá Aqui Inclusive Vou Mostrar Para Você Chegou Aqui Ó Tá Aqui Eu Não Requisitei Mas Tá Aqui Ó Cara O Viajante Seu Presente Foi Enviado Para Sua Conta Lembre De Não Não Sei Se Dá Para Ver Certinho Deixa Eu Tirar Aqui Da Pega Também Pronto Tá Aí Ó Recompensa Aqui Pessoal Ó Os Quatro Quatro Dados Da Pedra Da Luz As Estrelas E Os Trezentos War Marlos E A Up Gallery Que Está Entregando Para Você Tá Me Ajudando Em Comemoração Aos Meus Três Mil Inscritos Aqui No Canal Beleza Então Me Chama Coloca No Comentário Me Chama Que Eu Te Explico Certinho Como Que Você Faz Mas É Importante Pessoal Muito Importante O Que Deixa Eu Pegar Aqui Agora É Muito Importante Que Você Faça Todo O Processo Certinho Do Jeito Que Eu Expliquei No Vídeo Aqui Ficou Um Pouco Longo Mas Você Tem Que Fazer Todas As Etapas Que Estão Aqui No 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 Link Tá Na Descrição É Só Fazer O Processo Lá Baixar O App Gallery Baixar O Hms Core Tá Desinstala A versão Do Jogo Cria O Seu Cadastro Coloca Portugal No País Portugal Tá E Aí Você Vai Ter Acesso Você Vai Receber A Sua Oferta Tá Deixa Eu Mostrar Novamente Aqui Pessoal Onde Tá Dragon Nerd Não Aqui Pronto LD Player Vamos Dar Um Ctrl S Aqui Fica Bacaninha Só Tirar Isso Aqui E Pronto Vamos Dar Um Ctrl S Pera Aí Pronto Tá Aqui Tela Cheia Importante Você Vai Pegar A Sua Recompensa Vai Chegar Para Você Como Eu Dis Para Você Aqui No Eu Tá Aqui Você Vai Essa Aqui A Tela Principal Do Up Gallery Onde Você Baixa O Jogo Tá Aqui Tem Aplicações Tem Jogos E No Eu Você Vai Vim Aqui Recompensas E Vai Estar Aqui Pessoal Essa Recompensa Com Promo Code Para Você Pegar Recompensa Que A Empresa Up Gallery Está Oferecendo Para Você No Dragon Nerd Beleza Eu Espero Que Esse Vídeo Possa Te Ajudar Eu Fico Muito Feliz Fico Muito Honrado Mais Uma Vez De Verdade Obrigado Pelos 3 mil Inscritos Tá Eu Queria Oferecer Um Pouco Mais Né Mas Minimamente A gente Tem Isso Para Oferecer Para Você E Corre Aproveita A promoção Está Valendo E Vale Lembrar Pessoal Embora Esteja Aparecendo Uma Mensagem Aqui Na Tela Tá É Uma Mensagem Falando A Respeito De De Aqui No Aqui Pessoal Embora Esteja Aparecendo Aqui Uma Mensagem De 20% Tá Agora No Dia 15 E No Dia 16 De 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 Você Vai Ter 25% De Cashback Tá 25% De Cashback Fazendo Suas Compras Pelo Aplicativo Da AppGallery Tá Todos Os Detalhes Estão Aí Baixe O Aplicativo AppGallery Baixe HMS Faça O Cadastro Por Portugal Beleza Baixe O Jogo Dragonair E Faça A Compra Dentro Da Loja Do Joguinho No Dragonair Tá E Lá Você Vai Fazer A Compra Tá E Fazendo A Compra Você Vai Ter 25% De Cashback Esse Cashback Volta Para Você Reutilizar Dentro Do Próprio Jogo Tá E Aí Você Vai Poder Valer Vai Valer Muito A Pena Tá Belezinha E Outro Detalhe Pessoal Quem Foi Indicado Por Mim Pelo Neno Sabido Vai Continuar Ganhando Cashback Mesmo Fora Da Promoção Esse Detalhe Eu Tenha Gostado Do Conte Gostado Do Vídeo Tá Qualquer Dúvida Pode Me Chamar Coloca Nos Comentários E Aproveite O Presente E Muito Muito Obrigado Pelos 3.000 Inscritos Aqui No Canal Tamo Junto Fica Com Deus Até O Próximo Vídeo Tchau Tchau